Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Mas sabe que eu respeito isso. É o fim do Natal. Eu tenho muita dificuldade de respeitar, com todo o respeito que eu vou falar, mas eu tenho muita dificuldade de respeitar profissões que a pessoa leva muito a sério. Tipo, eu vou dar um exemplo. O Hopi Hari. Fui outro dia, amo ir no Hopi Hari, levei minhas filhas e fui no Castelo do Horror. E aí vem os caras, você está possuída. Eu falo, irmão, não precisa. Tu tá de lente, eu sou adulto. É, você tá falando com o Lorde das Trevas. Você não é. Você é o Reginaldo. Você mora aqui no Cambuí, filha da porra. Eu sou o cara, fala, irmão, eu tô trabalhando, me ajuda, velho. Você não vem aqui. Eu tenho 300 anos e roubaram a minha olha. Voou tudo água em mim, velho. Você não tem 300 anos, irmão. Você é um personagem, cara. Ai, eu sou idiota, velho. Não é. Ai, sejam bem-vindos, Lamina del Joe Sacramento. Você já foi lá no Hopi Hari? Olá, sejam bem-vindos à Minas del Joe Sacramento. Tranquilo, meu querido. Ele está aqui. Foi maravilhoso. Vou vender essa calça aqui. Eu não dava pra ir mais nessas paradas. Ele ficou assim, ó. Essa é a Minas del Joe Sacramento. Não te peguei, obrigada, obrigada. Eu não vou nessas paradas. A Maísa. Ela é muito querida, cara. Mas eu não conheço ela pessoalmente. Juro pra vocês. Mas ela me parece ser muito massa. Ela é muito legal. Ela é muito legal. E no show da Elita agora, ela estava com a bunda de fora. Fiquei um pouco constrangido. Não. Ela pode usar a roupa que ela quiser, óbvio. Você não precisa falar essas coisas, só. Mas é que ela é uma criança pra mim. Beleza, meu irmão. Mas deixa ela, cara. Mas pra mim, ela é igual a filha da Cristina Pai. Eu não estou de acordo. Nunca cresceu. A filha da Cristina Pai nunca cresceu. Tá uma delícia? Pessoal. Tá. Mas pra mim. Quero deixar claro aqui, ó. Eu não estou de acordo com nenhuma fala do Sarro. Deixa eu falar só uma coisa. Só uma coisa. Mas a Maísa ainda, até hoje, dá entrevista pro Raul Gil. Ela é muito pequenina. O Sarro tá acostumado a ser cansado. Deixa eu te falar uma coisa, Sarro. O nosso produtor tá estreando hoje. Não assusta ele. É verdade. Eu acho ela. O que eu mais pego é gente com nome esquisito. Taís, por exemplo. Não, Taís ainda é normal. Taís é normal. Tipo, eu peguei um Fafael. Gente, não. Eu falei pro cara, não é preciso ser. Seu pai é fanho, né? Como era o Fafael? Era pra ser Rafael. Fafael. Fafael. Onde? Aí. E você vai construindo. Aí você pega, aí você vai pegando, você pega outro nome esquisito. A gente tá chorando. Gente. É que a gente tem que entender. Ai, nada. Como o sindicato dos fanhos do Brasil, mano. Olha só, põe nela. Comecei no Bolsonaro, né? Olha só. Isso aí. É, com oiva do Benito. Ok? Só a Ayahuasca, né? Você toma Ayahuasca ainda? Não, tomei uma vez. Você bate tambor igual a Murilo Gan? Só Ayahuasca. É, só Ayahuasca. É muito legal ele ser cancelado com essa frase. Ele tomou na casa do Murilo Gan, que ele saiu batendo tambor. Não tomei, não. Ele viu que em outra vida ele era o Carlinhos Aguiar. Não, mas eu ia tomar e não tomei. Olha aquele comediante. Ele tomou e eu acho que ele viu. Pode falar. O Salvo acabou de fazer uma coisa de velho. Ele fez uma pedra e fez assim, ó. É? 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 E a gente foi na nutricionista junto, né? Aí a nutricionista falou, mano, pra vocês emagrecer todo dia tem que se pesar. Vocês pesam como? A gente falou, ah, se pesa normal. Eu falei, não, tem que se pesar pelado. Aí ontem eu fui me pesar pelado. Mano, primeira vez, já tomei um tapão e me expulsava da drogazil. Não, mas o Oscar Niemeyer já não tinha família mais quando ele morreu. Do basquete. E quando ele morreu, eu falei, mãe, o Oscar Niemeyer morreu. Minha mãe falou, do quê? Falei, motocross. Porra, ele morreu de idade, cara. Ele morreu porque ele fez 102 anos. É, ele morreu de sair, de 102. Eu sei estudo e a Marina Souza mandou. Pergunta pro Sarro como era fazer show em praça de alimentação de shopping. Fui uma vez que ele estava visivelmente desconfortável, se controlando nas piadas. Imagina o Sarro se segurando. É difícil, né? Porque você tem que mudar muito o teu texto. Mas eu confesso que eu amo fazer show em praça de alimentação de shopping. Eu gosto de verdade. Cara, o Sarro é um babaca. Eu te juro. Eu te juro. Cara, que bicho falso do caralho, cara. Quem é que gosta disso? Quem é que gosta, cara? Você faz show no teatro, todo mundo sentadinho. Não, eu gosto de praça. Com criança gritando. O cara chamando. O teatro tá ganho. 100 a 22. É ótimo. Eu falei isso no Rafinha. Eu falei isso no Rafinha. Trenzinho passando. Hoje tá muito ganho, mano. O teatro pra gente tá muito ganho. Ah, então é ruim, né? Não. Ele é legal pra caralho. Mas eu gosto de fazer praça porque eu me sinto desafiado. Então entre cartaz tá fazendo relações. Por quê, cara? Entra no Shopping Day em cartaz. Agora ele vai pro Shopping Day. Eu fiz praça de alimentação mês passado. Juro pra você. Todo domingo ele ali na frente do McDonald's. Faz o Frey Caneca. Primeira sessão na praça. Segundo um teatro. Tô no Shopping Frey Caneca. No teatro não, na praça. Cara, eu fiz mês passado. Eu, o Kilber. E quem mais? Bruno Niumantes. Mas esses caras precisam ganhar dinheiro. Por isso que eles estão lá. Mas eu faço porque eu gosto de fazer lá. Mas eu faço na segunda. Já não dou mais um dia bom, entendeu? Não gosto. É a segunda que ninguém... E não gosto. Ele fala isso aí pra vocês que estão assistindo. Falar, pô, isso aí é foda. Mas já teve show legal. Eu já fiz um... Lá em Câmara, você deve ter feito. Que era do Zé Neves, do Paixão. É, pô, pra caralho. No Shopping Bandeiras. É. Teve esse do... Teve umas 5 mil pessoas ali, né? Era muita gente. Olha que da hora isso. Pô, como que vocês não querem... Não é que eu tô fazendo a praça do Plaza Sul. Ninguém conhecia a gente. Ninguém conhecia a gente. Ninguém. Ninguém me sabia que eu era. E tinha que entrar com segurança. Porque independente de quem era, os caras... Aí eu, caralho, primeira vez na vida. Tipo, segura os pessoal com licença. E eu, caralho, velho. Por que a galera tá querendo... Esse dia eu fui fazer um evento. E aí o cara falou assim pra mim, ó. Só acabou o evento. Dentro de uma empresa. Ele falou, ó. Só vamos lá no financeiro. Porque lá tem umas 40 pessoas. O pessoal vai pirar na tua, meu. Porque eles não devem descer. Porque eles ficam no financeiro. Mas na hora que você chegar lá, mano... Você vai causar um alvoroço. Aí eu entro. Falei, vamos lá, né? E tal. Eu entrei na sala e tal. Aí o cara veio assim, ó. Olha quem tá aqui, ó. Todo mundo... Opa, tá, continua e tal. Se alguém quiser tirar uma foto aqui... Veio uma pessoa. De 40, assim, tirar uma foto comigo. Constrangida. Ó, mais alguém? O cara tem que ir embora, hein? O cara tá correndo. Não precisa desse alvoroço todo. Eu nunca mais ofereço também, tipo assim. Ninguém veio, mano. O casal... Tirar uma foto. Aí o cara tira. E eu falava, moço, quer tirar também, cara? Eu falava, não. Mas foi muitas vezes. Não, eu não ofereço mais, cara. O cara tira a foto, obrigado. Se a mulher falar, quero, tá aí. Eu tiro também. Se eu oferecer... Muitas vezes aconteceu a mulher. Não, não, é só ele que eu sou fã. Eu não sou fã. Eu tô com obrigado. Teve uma coisa boa que a pandemia nos trouxe. Foi cortar as fotos, né? Dentro de show, né? Mas, sabe? Não, eu adoro tirar foto. Eu matei meu porão. Eu gosto porque, mano, pensa. Você fica 15 anos pra ser reconhecido numa bosta de um teatro. Você. Aí quando a galera começa a te reconhecer, quer tirar foto com os outros, é divulgação. Porque a pessoa tira a foto, ela posta no Instagram dela. Alguém vai falar, quem é esse cara? Eu gosto também. É o Ferrugem? Não, aí clica, vê. É o Ferrugem? É o Ferrugem? O que aconteceu desse cara? Não, eu gosto de tirar foto. O que eu não gosto é a pessoa que vai lá e fala, meu primo queria muito ter vindo, mas não veio. Aí eu falei, não, cara. Aí faz o vídeo. Se ele queria ter vindo, não, mas ele não conseguiu. Não, não. Ele quase veio, ele é do Maranhão. É, então. E não acontece das vezes... Posso tirar uma foto de... Já aconteceu várias vezes, acontece. Posso tirar quatro amigos que falam, posso tirar uma foto de vocês? Ele falou, não, demorou. Aí junta os quatro, aí o cara pega o celular e vai bater a foto. Fala, como assim? Só de vocês? É, você vai se masturbar com essa foto? Vem pra cá. É, o cara pega e tira. Tem uma de estúdio, né? Que a gente tem, pega lá no nosso Insta, né? E presente. Vocês ganham muito presente. Ganha. Inclusive, eu queria já pedir. Para de dar tábua de churrasco quando a gente vai pro sul. Mas tem uma coisa que eu gosto e os comediantes odeiam. Eu gosto de ganhar caneca. Eu gosto mesmo. Caneca eu curto. Muitos comediantes odeiam. Me dá, me dá o que eu gosto mesmo. Eu amo presente, de verdade. Amo todos. Só que eu não tenho mais onde colocar presente com a minha cara. Porque eles dão muito presente com a minha cara, né? Desenho, quatro, o alho, a caneca. Quatro, desenho e tal com a sua cara. Aí, lá em casa, tem uns três, quatro... A pessoa entra na minha casa, parece que eu sou o latreo lá daquele filme. É, é egocentro pra caralho. Cara, esse cara se ama. Porque eu gosto das artes dos caras, da galera. Só que tem lá um quadro feito de lápis, foda, meu. Aí tem outro aqui. Aí tem um chinelo com a minha cara, uma caneca com a minha cara, uma toalha com a minha cara. O chinelo esses dias, boneca, caneca. Cara, eu não aguento mais ganhar coisa com a minha cara, que eu não tenho mais onde pôs. O Risorama desse ano deu uma caneca do patrocinador. Aí é foda. Quem quer o patrocinador? Ah, não lembro, não lembro. O Guéré é bom pra caralho. Não, uma vez eu fui... Estava conhecendo uma menina, né? Aí eu cheguei na menina e falei, pô, quero ficar com você e tal. E ela falou, ai, não é assim, tem que ter uma magia. Eu falei pra ela, Hadouken! Ah, essa é a minha cara. Ele não fez isso. Ele não fez isso. A partir de agora eu vou fazer piada dos outros, cara. O Sarro tá fazendo piada de outro comércio. Não, essa é do ramar. É do ramar. Não fala no corte. O corte termina nessa daqui. O corte não. Só pro ramar. Posso falar? Galera, pega essa piada que o Sarro... Quer dar um problema diplomático? Pega essa piada que o Sarro fez, corta, não dá a autoria da piada e joga. Só pro ramar. Deixa eu contar o outro, então. Tava... Uma vez eu fui pujar... Fala qual é a piada mais bem escrita que você já viu de esperar. Deixa ele fazer um corte. Uma vez eu fui pro Japão. E lá tinha as dançarinas e tals, né, meu? Aí o pessoal dançando, eu botei a mão assim na menina. Ela falou, ei, você tá pensando que eu sou puta? Eu falei, claro que não, né? A gente tá aqui nesse lugar aqui, tipo, um boteiro. Ela falou, você sabia que aqui é muito caro pra ter as coisas? Por exemplo, um boquete aqui custa 400 dólares. Eu falei, mas linda, quem paga 400 dólares num boquete? Ela falou, aquele senhor. Olha aí, eu falei, então traz ele que eu chupo. Essa piada do Sarro é boa pra caralho. É muito boa. Galera, cortem essa piada, que essa piada é de Gans Fernandes. É do Gans, né? E aí o Gans vai receber essa piada num corte e vai falar, não é possível. Que Snowball não é bom pra caralho. Um dia mediante roubando, né? Mas podia ser que nem música. Quando tocam sua música, você ganha uma porcentagem. Ah, Ecade. Ecade. Tem que ter um Ecade. A única imitação que eu gosto do Sarro é a do Rafinha. A do Rafinha. Ah, mas brother, não. Tu vem aqui no meu par, no Comedians, brother. Eu tô de saco. Eu não fiz nada pro Danilo, velho. Por quê? Por quê? É bom. Eu agora tô lá nos Estados Unidos fazendo show de madrugada, velho. Vem o Adam Sandler. Inclusive, o Rafinha. Mano, é muito boa. É o Rafinha indignado. Não interessa a frase. O Sarro só sabe fazer o Rafinha indignado. Não. E pode ser ganhei na loteria. Pior que é muito boa. Mas era três milhões. Eu acertei aqui. Por quê? Por quê? É muito boa essa imitação, velho. Ô, Rafinha. Não sei se você sabe o personagem que ela faz. Quem? A Cris. É o personagem. Ela é a Nani Pipon. Vocês não sabiam disso? A Cris Paiva faz o personagem da Nani. É a Nani Pipon. É a Nani? A Cris é a Nani? É. Mentira. As pessoas não sabiam disso. A Cris é a Nani, né? A Cris Paiva é a Nani Pipon. Pode ir. Por isso que eu nunca vi as duas no meu lugar. Nunca vi. Caralho. Uma vez eu fui lá no Vênus. A Cris tava mijando em pé. Você chegou, ela sentou com pressa. Uma pessoa que não goste. E outro dia eu tava no Gambiarra. Sabe onde é o Gambiarra? Uma balada gay? Aí eu cheguei lá. Vem um viado muito espalhando a foto. Nossa, não acredito que você tá aqui. Você é viado. Eu não sou viado. Tô com a minha mulher e ele fez. Você gosta de buceta. Eu falei, eu gosto. Ele falou, eu tenho uma dentro do meu cu pra você. Meu Deus. Eu comi por educação. Porque eu achei ele incrível. Tá vendo os comentários aí. Não. Essa história é muito real. Eu fui pela primeira vez na Curitiba a convite do Diogo e do Marcos N. Quando a pessoa fala essa história muito legal, você já coloca expectativa lá em cima. Confia. Eu fui pra Curitiba com o Marcos N e com o Diogo. Você sabe dessa, Maurício? Não. O que foi? Não pode fazer isso. Dá a puta do tiro na nuca? É toda pesada. Puta que pariu. O que que é isso? Ele acha um link pra trás dela. O Sarro, ele tem uma história muito boa que ele vai contando em todo podcast. Essa história ainda não viralizou. Ah, ele tá tentando. É porque eu tenho muita brinca de procurar qual ticaracatica foi que eu falei. Eu já fui quatro, cinco vezes lá. Cada um de três horas. Ele fica puto. Galera, não botou aquele corte. É, vai lá. Botou a da piada. Quando eu vejo no bigodão o Estevam que não entrou, aí eu faço outro, entendeu? Bigodão. O Sarro, ele fica ligando pros podcasts. Eu posso de quarta-feira testar o material? Eu tô com as piadas. Dá pra ir aí. Não, mas ó... A gente vai tá com um pastor no fogo. Eu tava perto do... Isso eu já fiz, isso eu já fiz. Eu tava perto do Dicaracatica uma vez e tava o Lucas Inutilismo lá. Eu entrei, fiz uma piada pra dar o corte e fui embora. Sério? Isso eu fiz. Alavou. Isso que era a piada do que eu fui no médico. E a galera fala que a gente não se dedica. É, porra! O médico falou pra mim... Quantos anos você tem ainda? Eu falei, 34. Ele falou, você tem que parar de bater punheta. Eu falei, por que? Ele falou, porque eu tô te examinando. Eu só entrei e falei isso. Mas você sabe que essa piada é do hobby punheta, né? Não é, meu? Eu sei lá de quem é. O cara é uma farsa, velho. O Sarro é maravilhoso. Eu amo o Sarro. Eu já falei, Paul Bunny. Eu não me dou mais muito trabalho. O Sarro escreveu 45 minutos de piada. E daí, meu? Ele vai botando outros. Eu sou igual o Marro. Eu só troco o nome do meu solo. Cara, é mesmo. Igual o Luiz França. Igual o Luiz França. Velho, eu preciso falar o bagulho. Cara, todo eu não penso no nome do solo. Você, esse filho da puta, fica lá a semana inteira. Precisa falar da Barbie. Aí fica escrevendo. Aí vai no pau. A piada não entra. A piada entra. Aí ele põe o Reels. O Sarro, ele faz isso com podcast. Ele fala, preciso viralizar. Aí ele vai... O que eu venho com esses podcasts da semana? Tem 800 pra ele escolher. É muito mais inteligente o método dele. Tá lotando assim? Vai mudar a estratégia. O Albany tá desesperado. Ele tem um show em Ibiúna. Ele tem que acertar ali. Ele vai em 30 e fica testando a mesma história. Ô, Deus! Bota a edição de música no final. Vai, vai. Qual é a história? Vamos lá. Não. É aquela história que você só vai contar no meu podcast? Ah. Camisinha. Sabia que a camisinha... Todo mundo fala que é 100% segura, né? E não é. Por quê? Um amigo meu usou camisinha e no dia seguinte foi atropelado por uma moto. Não é porque tem a... Eu fui na Disney Paris. É um hop-hari, tá? Pra deixar bem claro aqui a Disney Paris. É um hop-hari. Dá pra ver o pescoço do Pluto. São uns negócios diferentes. Não é que é. Ah, é igual. Não é. E é em Paris, hein? É em Paris. Minha mulher vendeu pagar 200 dólares pra jantar com a Minnie. A Minnie, mano. A luva preta já encardida. Nossa. Aí vem o livro de... What's up? Eu falei, anota aí. 11, 9. Ele é bom. Ele é bom pra caralho. Quando eu tava começando a ficar com a Fernanda, eu tava saindo com ele pra balada. Com ele de... Eu falei, acho melhor namorar. Cheguei num ponto que... Cheguei num ponto que não sei se... E como é sair com a Harry Johnson na balada? Cara, ele... O cara é legal pra caralho, mano. Não, ele é muito legal, muito engraçado. E ele é aqui, ó. Ele gosta. Ele é legal aqui, olha aqui. Tá rolando o jeito moleque. Ele sobe no palco. Quero cantar uma música também. Aqui, ó. Aí começa a dançar. Imitar o Romário. Ele vai começar a imitar o Romário. Show o jeito moleque, ele. E aí, peixe, beleza? Aqui é o Romário. Todo mundo... É o marrom do churrasco. Ele é o cara que a galera gosta. Então, tipo, você tá no meio da balada. Não, ele é de uns, caralho, ele é de uns. Ele é... Porque uma vez... Sai da periquita. Cara, pra gente... Imagina, fazer um cocô. Aquele cocô que... Que dói. Que dói. Já dói muito. Sabe aquele cocô que você tem que tirar a camisa? Não tem esse cocô que você tem que tirar a roupa aqui, senão você segura assim na pia, assim, no lado. Você bota o pé assim, no lado. Aquele cocô que você fica com a mão aqui, assim, ó. Que você levanta, tá com duas bolas roxas na sua perna, ó. Você levanta a sua perna, tá dormente. Parece que tá aprendendo a andar. Já viu girafa nascendo que ela tenta levantar? Sabe quando você tá cagando e sua perna fica dormindo? O gente do lado dele engatou a primeira. E o Marcos Zene me chamou um dia antes pra ir no Santa Marta. Aí o Marcos Zene hospedava a gente no Fórmula 1, que era aquele hotel que tinha controle preso na corrente. E o Diogo botava no Deville High On. Era top pra caralho. Aí o Afonso falou pra mim. O Afonso na época era o sequinho, né? Curitiba, porra. Afonso Pobre. Afonso Pobre, pra caralho. Muito bom, Afonso Pobre. Aí cheguei lá no hotel do Diogo. Coisa pra caralho. Comendo uma mina no tanque. Comi tudo aqui. Comi tudo no quarto. Saí pra ir pro show. Voltei, tinha um repouso. Comi tudo. No dia seguinte ficou 300 reais. Tive que pagar com o cachê do John Bull, porque eu não sabia. E eu lembro no café da mãe que tava eu e o Gueré. O Gueré estava esse dia. E eu fui pegando tudo, mano. Tudo que eu pegava, botava ledes. Isso aqui nesse carro. Aí eu tomei um negócio que era ruim pra caralho. E eu falei pra mulher que é... Eu falei, nossa, mas isso aqui tá muito ruim. Ela falou, senhor, esse é o cinzeiro. Posso falar? Todo o resto era bom. A piada final foi ruim. A piada foi o Gueré que me deu essa piada. É, você falou do Gueré foi o Gueré que me deu. Ele me deixou... O Gueré é um baita roteirista, mano. Pá, tá louco? É bom de bom a caralho. Ele escreveu pro Tom Faustão, pro Sarra... O cara tava com o filho pequeno. Viu uma senhorinha bem acabada, assim. Cabelo branco, pele toda enrugada. Fumando um cigarro, bebendo um uísque. É muito senhora dele. Chegou e falou assim, olha, tudo bem? Desculpa, eu tô aqui com o meu filho. A gente tá muito curioso que a gente tava vendo a senhora beber, fumar. Ela pegou ela e falou, eu bebo e eu fumo todos os dias. Uma garrafa de uísque e três maços de cigarro. Eu ando pra cima e pra baixo, eu faço tudo. Ele falou, cara, eu tô muito surpreso. Quantos anos a senhora tem? Ela falou, vinte e quatro. Tem que sair mais barato. Eu gosto de uma que o mendigo me pediu um pastel. Sabe dessa que o mendigo me pediu pastel? E ele falou, chegou lá na barra e falou, me paga um pastel. Eu falei, pô, te pago, né? Vem um pastel de queijo picado. Daí o cara falou, eu não vou dar não que esse mendigo é folgado pra caralho. Eu falei, pô, mas o cara tá pedindo pastel. Pode dar, eu vou pagar. Eu falei, não vou dar que o mendigo é folgado pra caralho. Eu falei, irmão, não dá pra você falar assim. Cara, o cara tá na humilde. Tá pedindo dinheiro ao pastel. Ele falou, quero pastel. Eu falei, então vai dar o pastel. Eu falei, não vou dar que ele é folgado. Eu falei, irmão, você não vai falar assim com o meu mendigo não. O cara tá aqui na moral, tá ligado? Dá um pastel de queijo pra ele. E o mendigo falou, queijo não que zoa meu estômago. Mas tem mendigo folgado, mano. Porra, velho. Eu já dei uma coxinha pro mendigo que ele jogou fora porque tava fria. Ah, não, 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 não. Eu juro, eu juro. Não. Ele fez uma fria. Aí a galera vai comentar. É, você acha que é só porque é mendigo que tem que comer umas coisas frias? Peraí, peraí, peraí. É isso, ó. Eu faço sempre um bolão. É mendigo ou é estudante da PUC? Porque às vezes a gente acha. Às vezes você acha que é mendigo e o cara é estudante da PUC. Dois reais ou uma caixa misteriosa? Nossa, eu tô com uma raiva disso. Próxima pergunta é que eu tenho que ir embora. Eu tava um dia... Vinte reais? Eu tô dirigido, mano. Vinte reais ou um presente misterioso? Cara, um presente misterioso. Então toma minha pomba. É o gratuitaço, né? Ele é muito novo. Ele joga Free Fire, mano. Ele é novinho. Eu conheço desde que ele tinha dez anos de idade. Boca de 09. O Boca é maravilhoso. Uma vez eu caí no jogo, eu falei, me levanta aqui. Ele falou, cala a boca aí, eu bafo de rola. Dez anos. Com dez. Dez anos de idade, mano. Não, a minha mina é profissional nisso aí, de fofoca. Ele tá despejando a Shakira e os filhos da casa deles e falou, não quero a guarda não. Pode levar. Não quero os filhos. Pode levar essa porra. Ô, louco. Pô, que bicho doido do caralho. Isso é muito bom, né? Que paz que esse cara vai ter. O cara voltou. Sem mulher e sem filho e comendo uma menina. Nossa, que delícia. Só que com o dinheiro de hoje, né? Esse cara voltou. Porra, ele que tá... Vai virar mais uma música, vai. O do Guardiola é outra música. Daqui a pouco vai ter um CD. Por falar em trair a esposa, você é muito amigo do MC Guimê, né? O Guimê? O Guimê? O meu padrinho de casamento. Pois eu... Caralho. Caralho. Não, com o Alê não, com a mexicana. Tô com a mexicana. Caralho, que merda. Ele que fez aquela música. Puta rá. Puta mexicana. Eu adoro o cara, irmão. Eu achei um bagulho engraçado. Pra mim foi engraçado. Porque a minha esposa gosta. Só gosta dessas porra. Vem pra caralho. Fofoca. Vem pro programa de fofoca. E aí ela tava assistindo o Big Brother. Eu tava, curiosamente, nesse dia vendo que foi a festa dele, né? Em homenagem a ele. Aí minha mulher se emocionou. Tava tudo certo. Chorou. O cara... Cara da quebrada, né? Venceu. Olha que foda a história dele. Bonita. Aí o cara todo emocionado. Corta a cena no outro dia. O cara assediando o amigo. O cara passou na bola. O Guimê. O Guimê. Não, pior no dia seguinte. Porque na hora, mano. O Guimê. Você falou com ele, Sarro? Eu falei. Já falei com ele várias vezes depois. Você conversa. Bota lá no... Não. Mas o Guimê é meu amigo. E vai ser pro resto da vida. A doida. É meu amigo. E sempre vai ser. Vocês vão até comer mulher junto. A questão é... O que aconteceu? Aconteceu o que todo mundo viu na televisão, né? O cara bebeu e aconteceu. A questão é que na hora ele não percebeu que tava rolando nem nada. E no dia seguinte ele vai. Todo mundo... O cara é um filha da puta. E no dia seguinte ele tá... Valeu, Coca-Cola. Muito obrigado aí. Por ter me mandado puta festa. Imagina o Papai Noel da Coca falando lá. Ah, mano. Urto. Não faz isso não, cara. Mas é isso. É assim. Mano, é o erro de qualquer pessoa, né? Tacar pedra é muito fácil. Não, não, não. Não é qualquer pessoa, caralho. Não, não. Não é qualquer pessoa. Não, não. Deixa eu terminar a frase. Não quero deixar claro. É como se fosse o erro de qualquer pessoa. Todo mundo vai tacar pedra e julgar o cara. Eu não vou. É ele que resolva a situação dele na justiça. Como eu resolvo as minhas na justiça. Você acha correto o que ele fez? Não acho correto. Tenho mulher. Tenho filha. Um ano, dois anos. Sei lá. O que aconteceu? Fui fazer um Hilários. E aí tô eu, André Sante e Michel Matos. E na hora de tirar, vem aqueles caras. Ah, não tirar. Não encosta na minha mulher. Nunca é uma buceta, gata. É sempre uma mulher ruim. Mas encosta na minha mulher. Sempre. Não encosta na minha mulher, hein? Vou emprestar ela rapidinho. Nunca. É a Gisele Pinte do bagulho. Tá ligado? Nunca é. Não é que você fala, não, obrigado. Obrigado por ter falado. Nunca é, nunca é. Aí beleza. Aí tirou a foto e o cara veio me empurrar. Ele falou, ó, irmão, falei pra não encostar. Eu achei que tava brincando. Ele falou, ó, falei pra não encostar. Falei, mano, eu vou tirar minha mochila. Se você estiver falando sério, eu vou tirar a mochila. Tava bêbado ou não? Tava bebaço. Eu vou tirar e vou te dar um socão na cara. O cara duvida. Eu tirei a mochila. Falei, ó, vou tirar meu casaco. Deu chance. Quando eu tirei o Michel rindo. Todo mundo rindo, achando que eu tava brincando. Dele um pombão. Que ele capotou. Aí aquele bebê grandão. Aquele segurança com cara de bebê. Hilario, sabe? Parece um bebê enorme. Ele é enorme, mas tem cara que ele usa filtro do Snapchat na vida real. Uma barba rala. Ele parece assim o Esteves. Que parece que fizeram assim no rosto dela. Não, não para. Fala, a mulher é um... O Brasil mudou pra caralho. Eu acho que não. Ela tem um rostinho de bebê, né? Ela tem um rostinho de bebê. Se ela beijasse o Pedro, que tem o queixão, ela encaixava. É, ela tem um rostinho de bebê. Apoia o queixinho dela em cima. Aí eu seguro a sua peça. Parece que fizeram assim na cara dela. Não, cara. É, tem um rostinho de bebê. Até que era de bebê, pô. Deixa eu falar um bagulho, de verdade. Tem coisas que a gente tem que lembrar que tá sendo filmado. Eu não errei nada até agora. Eu não errei. Eu também não errei. Eu não vou falar assim. Não, não errou, não. Nunca é uma buceta, gata. É ser uma mulher feia. Insider. Vem ali pensando. Não. Pode ir pá. Vou dar pro pode ir pá. Mais um patrocínio. Não, é. Uma das primeiras piadas que eu fiz era de funk. Que era o funk do Tropa de Elite. Que ele fazia o... E esse funk no meio do funk ele faz assim. Tem um de AR-15 e o outro de 12 na mão. Tem mais um de pistola e outro com 3 oitão. Fé em Deus. Caralho. Fé em Deus. Quem é o Deus dele? É o Bin Laden. Quem é o Deus nele? Vai no show. Lembrando que o só vem e vai vir aí. E o José Carlos Fernandes... Peraí que o Albani tá meio gordo aqui. Cadê? Deixa eu ver. Ficou ruim. Ficou ruim o Albani. Ih, Albani. Todo mundo de preto? Aí agora que eu vi. Insider, né, meu irmão? Cara, Insider tá com cupom 12. Insider do Maurício 12. Inteligência 12. Inteligência 12. Inteligência 12. Tá, tá mutado. Tá. E o José Carlos Fernandes Jr. Tá mutado mesmo. É real. O José Carlos Fernandes Jr. Bucetão. Ele falou que... Não, é só ele que tá mutado. É ele, desculpa. O animal. Desculpa. Eu achei que eu tava também. Cara, que animal, velho. Esse é o animal. Eu achei que eu tava também. Eu tô até sem graça aqui, mano. Mano, depois do possível. Por que esse trouxa aí falou? O José Carlos Fernandes Jr. Ele falou que... Maurício, pergunte ao Vilela se ele é sugar daddy ou adoçante. O cara acabou de perguntar, cara. É, porra. Fala pra sua mãe que não sei o que. Aguila, você ouviu. É.